Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pessoas que estão sendo banidas do Twitter Se eu não me engano, só no Twitter por enquanto, mas eu acredito que vai acontecer com outras redes sociais também, tá? E essas pessoas estão sendo banidas puramente por usar fotos de anime no perfil delas Mas como que alguém poderia tomar um ban só por ter uma foto de anime no perfil? Bom, vamos lá Tem uma produtora, eu acho que é produtora que fala, não sei o nome disso, eu vou abrir aqui pra vocês A gente vai ler a notícia junto, tá? Só que vai estar em inglês e eu vou traduzir pra vocês Bom, é a portadora dos direitos autorais lá, né? Das imagens, dos animes e tudo mais, no Japão E aí, o que acontece? Praticamente essa empresa tem o direito autoral de todos os animes, praticamente, sabe? É uma grande quantidade, sabe? Então esses animes famosos que você usa foto aí e tudo mais, pode ser que sua conta seja locada, trancada, né? Por conta dessa reivindicação de direito autoral dessa produtora, dessa empresa, eu não sei como é que fala, enfim Por que que eles estão fazendo isso, né? Bom, eu acho que isso pode se assemelhar um pouco com aquele negócio que aconteceu da Twitch Referente a músicas e tudo mais, que a galera tá pegando Músicas que antes não dava nem problema nenhum, mas aí tá todo mundo resolvendo Cobrar os direitos autorais daquilo E beleza, né? Tudo bem Empresa privada tem os direitos daquilo ali e tudo mais A empresa pode ficar mal vista pelos clientes e tudo mais Mas a empresa faz como ela quiser, né? Se ela tem o direito do negócio, ela faz como quiser Então, por exemplo, se você usar uma foto de Naruto E eu não sei se Naruto é da Shueisha É Shueisha, né? Essa empresa Bom, pode ser que ela cobre os direitos autorais da sua conta E muito provavelmente a sua conta pode ser excluída por isso também, tá? Então, não importa muito, não é bem, ah, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, sabe? É tudo, tipo, se você tá usando uma foto dessa indevida, né? Em qualquer lugar que você pode tá usando Então, a empresa vai querer, né? Cobrar os direitos da imagem dela e tudo mais Eu não sei até onde isso vai Eu não sei até onde a empresa vai levar isso, né? Até porque eu acho meio sem noção fazer uma coisa dessas, assim Porque eu acho que até essas pessoas que pegam a foto de anime E colocam no perfil, apesar de ser muito estranho Essas pessoas, elas acabam fazendo meio que um marketing, né? Do anime ali, que a pessoa gosta e tudo mais E às vezes pode ser que as pessoas queiram assistir aquele anime Por conta disso Não sei Agora, será que compensa, assim, pra empresa? Se ela, né, né, por conta disso O problema dela também é ela que arque com as consequências Porque é ela que quis fazer isso Então, vamos ali Eu vou abrir o coisinho pra vocês Vou abrir aqui Bom, gente, eu queria pedir pra vocês, né? Pra se inscreverem no canal Deixar likezão também Eu vou tentar fazer vídeo todos os dias, tá? Falando de notícias, assim Por mais que a gente possa ter notícia muito sem graça Um dia ou outro, né? Mas eu vou tentar fazer todo dia um videozinho Pra falar das coisas pra vocês Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo, assim, também, tá? Lembrando que minhas lives de jogos e tudo mais Vai ficar tudo na Twitch Então a gente vai jogar A gente vai lá pra Twitch pra jogar, tá? Então o link tá na descrição Vem comigo que é sucesso Agora vamos ler aqui, né? O que que tá acontecendo? Aqui, ó Shueisha e Shueisha Copyright Começou a ficar em alta no YouTube No YouTube, no Twitter, né? E por quê? Porque as pessoas começaram a compartilhar Que eles tomaram um strike de copyright da empresa Né? E tipo assim A galera ficou bem... Bem chateada E porque, ó Aqui, ó Parece que mais ou clipes da... De Dragon Ball e One Piece São os maiores problemas, né? É o que a galera mais tá tomando ban Por conta disso Mas, já coloco alguns usuários Isso envolve Todas as... Todos os animes da Shueisha Porque, por exemplo Dragon Ball A galera tá tomando ban Por conta do Dragon Ball Mas tem gente falando que Não é só o Dragon Ball, entendeu? Que tá fazendo as pessoas Tomarem ban Qualquer anime da empresa Pode ser que você, né? Tenha a surpresinha aí pra vocês E bom, as pessoas estão se perguntando aqui O que que tá acontecendo exatamente, né? E a Shueisha não se pronunciou direito Ela não... Não falou muita coisa Mas vamos lá Tem muita gente online Que tá indicando Que é uma... Uma nova lei Que foi aprovada no Japão Em 2020 Que entrou em efeito No ano novo Mas isso não aparenta, né? Ser a razão desses strikes Então, por quê? Vamos ler aqui Vamos continuar lendo Bom, o que que foi falado aqui Nessas últimas 12 strokes, né? Nesses últimos dois parágrafos Na verdade, desculpa Tô confundindo com música Bom Foi dito que Essa lei de copyright e tudo mais Ela foi pensada pra pessoas Que postassem vídeos, né? Ou música Do anime Sem... Sem autorização, né? Que não possui Coisas ilegais assim mesmo, né? Beleza Mas Essas leis foram Expandidas Olha aqui, ó Pra pessoas que estão Que estão baixando Mangá pirateado Revistas E tipo HQzinha, né? Também, imagina E... Bom Acaba que Essa revisãozinha Que expandiu, né? Essa lei Ela Deixa as pessoas Baixarem algumas Partezinhas De um mangá Né? Isso ainda deixa As pessoas Postar As fotos do mangá E tudo mais E aparentemente As pessoas que fazem Fanfic, né? E tudo mais Não vão ser penalizadas Mas Mas A Shueisha Aparentemente Tá banindo Até essas pessoas Que estão permitidas Né? No... Na lei Lá, né? Bom Ela tá falando aqui, ó Que As pessoas que Oparam O painel Do próprio Mangá oficial Lá Que falou Que tava autorizado A baixar Algumas coisinhas E tudo mais E além disso Banindo Fanart Também A galera Tá banindo Até fanart De fãs De fãs Mesmo Sabe? Tipo A galera Vai lá Desenha o negócio E eles tão Pegando direito Outra aula Sobre isso Eu acho Que a Shueisha Tá acabando A cova dela Eu acho Que a Shueisha Deve tá acabando A cova dela Fazendo isso, né? Eu nem sou Tão fã Assim de anime Mas eu já Assisti bastante Eu gosto Inclusive É... Não gosto É de otaku Mentira Mas... Bom Vamos mostrar aqui Aparentemente Galera Presta atenção A Shueisha Contratou bot A Shueisha Fez uns botes Pra procurar Twitch E esse bot Tá dando ban Em coisa muito aleatória Sabe? Tipo Parece que até Os próprios artistas Da Shueisha Foram banidos Também Então assim Eu acho Que a empresa Tá fazendo Uma baguncinha, né? Presta atenção Galera O nome do cara É Fenio E ele trabalhou Com a Shueisha Numa oficial Numa arte oficial Pros jogos do Dragon Ball Dock and Battle E Dragon Ball Legends Inclusive Eu já joguei Dragon Ball Legends É bem gostosinho Mas é um pouco chato Depois de um tempo Também Mas vamos lá Ele falou aqui Minha conta do Twitter Foi trancada E Eu fui ver E era por conta Da copyright Né? Blá 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 E ele falou Eu não sei Se a minha conta Vai ser apagada E se vai ser apagada Eu não vou fazer outra Então tipo assim Shueisha Tá fazendo Tá fazendo Tá fazendo bosta Né? Eu diria que sim Porque tipo assim Aparentemente Até galera Que tinha direito Né? Que participou Do trabalho Ali deles Eles tão banindo Por conta de usar A imagem do negócio E muito aparentemente Realmente Contratou o bot Pra fazer isso Eu não achei muito Admirável A atitude Não achei muito Admirável Nada Aqui nesse Nesse rolê Né? Até porque eu acho Que como eu falei Isso deve ser até Um marketing a mais Que a empresa Não tá enxergando Que é feito por eles Mas Já que eles querem Fazer assim Fiquem à vontade E deixa os fãs Pedar a vida Contigo aí Né galera Mas eu acho Que o vídeo Vai ficando por aqui Então deixa o like Comenta também O que você acha disso Fala Não Na moral Conversa comigo Como que uma empresa Faz isso assim Sabe Beleza que ela tem Os direitos autorais Daquilo ali Mas tá banindo Até galera Que tinha os direitos Do negócio E galera Que tá fazendo Fanart também Gente Fanart Tipo assim Não é Arte oficial Do negócio Beleza que a pessoa Tá desenhando Um personagem Do anime ali Mas A pessoa não tá Tipo assim Pegando a foto Do anime E tudo mais Eu não sei Né galera Eu não sei Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixa o likezão Me ajuda bastante Se inscreveu no canal Se você for novo Vídeo novo todos os dias Eu acho Tô tentando fazer isso Não sei se vou conseguir Fazer isso todos os dias Mas o mais frequente possível Desde já é isso Papai Amo vocês Fiquem com Deus Até a próxima Fui